O programa hoje começa com destaque para o Londrina Esporte Clube, até porque temos visita especial aqui no estúdio do Tarobá Esporte. Ótima tarde de seu, seja bem-vindo novamente, né? Muito obrigado, muito obrigado. A gente até relembrava no jornal e relembrou agora que as duas últimas vezes que você veio aqui foi para comemorar título paranaense e acesso para a Série C do Brasileiro, né? É uma visita que te traz em momentos bons. Como é que vocês estão encarando essa situação da Primeira Liga neste momento? Uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade, um bom momento para nós, dada a dificuldade que nós tivemos no último jogo, nos deparar com um jogo dessa proporção contra o Fluminense, um dos grandes do cenário nacional aí. Nós temos essa oportunidade de concorrer a uma semifinal de Primeira Liga, para nós é uma grande oportunidade e nós estamos vendo com muito bons olhos isso daí. Bacana disso, inclusive ontem teve treinamento lá no CTDSM Esportes e a Larissa Trevisan acompanhou a atividade e trouxe um resumo para a gente. Para encarar o Fluminense pela Primeira Liga, o técnico Cláudio Tenkat deve vir com força total, até porque a partida vale vaga na semifinal da competição. A equipe carioca atualmente ocupa a nona colocação na Série A do Brasileiro. A gente vai ter um respeito com a equipe do Fluminense, sabemos a dificuldade que vai ser o jogo, mas esse respeito vai se encerrar a partir do momento que o juiz apitar o começo da partida. Começou a partida, não tem Fluminense porque é Série A, não existe isso. A gente vai trabalhar, a gente vai jogar dentro de casa com o apoio do nosso torcedor. Uma oportunidade ímpar para nós jogadores, nós encontramos hoje uma Série B, poder jogar com um dos grandes do cenário nacional, clube que disputa títulos sempre, Série A, então para nós é uma grande oportunidade. Como vai enfrentar uma equipe perigosa e ofensiva, o técnico Cláudio Tenkat não descarta a possibilidade de jogar com três volantes. Neste caso, com Rômulo, Germano e Jardel mais adiantado. Além do meia Celcinho e do atacante Arthur, improvisado no setor de meio campo. Não estou jogando contra uma equipe, eu digo, do nível nosso ou para baixo, uma equipe com um nível superior. Então também eu não posso ser negligente e me atirar de qualquer jeito para essa equipe. Eu sei que eu tenho que ganhar, mas eu tenho 90 minutos para ganhar. E não só os 90 minutos, inclusive, se não ocorrer nos 90, tem os pênaltis. Vai ter que ter um ganhador. Por causa da formação mais defensiva, o ataque também pode ter mudança. O técnico Cláudio Tenkat tem à disposição Carlos Henrique e Safira. Mas o treinador não poderá contar com o William Henrique, que está no departamento médico. Já Anderson Aquino e o Ellison foram dispensados para resolverem problemas pessoais e não devem ser relacionados. Ainda não vejo o Patrick totalmente pronto para uma situação de 90 minutos ou para iniciar o jogo. Só para entrar no decorrer do jogo. E não vejo hoje um jogador que esteja nesse nível a mais. Eu precisava de um jogador com mais característica, principalmente de lado, de drible, de velocidade. Apostei no Safira, sim, nesse jogo, quanto o Brasil funcionou. Mas porque a estrutura que o adversário jogava era uma. Então, para o Safira, para outro jogo, funciona. Para esse jogo, talvez, para iniciar com o Carlos, não. Até porque a maneira que o Fluminense joga, e eu tenho que também saber respeitar isso, precisa que tenha bons marcadores, porque tanto de um lado como do outro, eles atacam muito pelas laterais. O Londrina, que estreia na Primeira Liga, ainda não perdeu na competição. Foram três vitórias em três partidas. Contra o Havaí, Figueirense e Paraná. E agora luta para manter a invencibilidade diante do Fluminense. Os erros têm que ser mínimos. Errar num jogo como esse é praticamente perder a vaga. A disputa por uma vaga na semifinal será em jogo único. E como Londrina tem a melhor campanha, decide em casa. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. E se o leque passar pelo Fluminense, garante uma vaga na semifinal e joga em casa contra o vencedor da partida entre Cruzeiro e Grêmio. Uma sequência fantástica seria, né? Você ter um cenário de uma quarta-feira no Fluminense, no final de semana, Cruzeiro ou Grêmio. É uma realidade ainda para se acostumar já, né? Porque quem sabe em uma Série A próxima, essa seria a realidade. Você segue o bate-papo com o Dirceu, até para... A gente está falando muito de Primeira Liga, mas a gente vem de uma derrota que, digamos assim, se o jogo foi muito franco entre as duas equipes, com chances para os dois lados, a derrota foi um pouco mais de castigo para a gente, bem no finalzinho do jogo. Qual foi a conversa depois dessa partida para que desse sequência na temporada aí, Dirceu? A conversa é mais para ver o que é aprimorar os erros, né? Porque as vezes aconteceram, acho que foi um jogo, como você bem disse, aberto, onde nós criamos muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, onde, na minha opinião, poderíamos sair com a vantagem do placar, mas não aconteceu. E no segundo tempo, a gente não conseguiu impor o nosso jogo e acabamos dando um pouco de espaço para a equipe do Luverdense, que mesmo assim não criou tantas oportunidades. Acho que, se eu salvo engano, o perigo teve numa bola parada, lances esporádicos, infiltrações, eles não conseguiram tanto êxito. Mas, infelizmente, fomos castigados, né? No último lance, numa jogada trabalhada deles ali, de bola parada, com muito mérito do defensor, do atacante, do volante, que fez o gol. Por sinal, eu que estava marcando, ele conseguiu desvencilar da marcação e fez um grande gol, que deu a vitória a eles. E um castigo para nós, pelo jogo que nós fizemos, que, na minha opinião, um a zero, uma derrota, não era um placar justo para nós. Uma pergunta de curioso, Dirceu. Você chegou no decorrer da competição até por uma rescisão com o Figueirense. Você encontrou qual o clima aqui no Londrina? Num ambiente um pouco de pressão pelo G4, de pressão por se livrar de uma distância da zona de rebaixamento? Qual foi o clima que você encontrou aqui, já que há pouco tempo que está aqui na cidade, Dirceu? Um clima muito bom, como sempre teve dentro da SM. Óbvio que a pressão existia devido a, principalmente, o que muitos ouviam falar, eram os resultados em casa, né? No estádio de café, o que acontecia, o porquê. E a tônica, basicamente, era essa. Mas nós conseguimos, com conversa e com esse resultado, no último jogo em casa, já reverter todo esse panorama, coisa que já não existe mais. Agora, o nosso objetivo, simplesmente, é, jogo a jogo, galgar os nossos pontos aí, buscar os nossos pontos, para que a gente chegue no final do campeonato, com reais condições de buscar o acesso. Esse é o nosso pensamento. Bacana, Dirceu. A gente já continua o bate-papo com o Dirceu. E nós estamos de volta para dar sequência no bate-papo com o zagueiro Dirceu. Dirceu, a gente já volta a falar de Primeira Liga, mas primeiro eu gostaria de saber da tua questão individual, né? Você saiu daqui como já tem, já tem esse moral até hoje, como um grande ídolo, capitão do título estadual 2014, ajudou no acesso, tanto para a Série C, quanto para a Série B também, porque participou do começo daquela trajetória da C. e você tinha um sonho de atuar no futebol europeu. Você saiu daqui, foi para o Marítimo para atuar no futebol português. Teve uma volta conturbada para o Figueirense e hoje aqui de novo. O que o Londrina pode ajudar você com seus objetivos na sequência de carreira? Você pensa em voltar ao futebol europeu? Quais são os seus objetivos de carreira? Meu objetivo principal era voltar a figurar numa equipe onde eu poderia ter condições de estar, ao menos, num banco de reserva, porque isso foi me tirado no Figueirense, né? Então, as coisas não deram certo no projeto Figueirense, eu acabei sendo afastado e desde então fiquei lutando ali até a brecha judicial para que a gente pudesse sair e buscar outro clube. E nesse cenário, acho que nada melhor do que o Londrina, né? Até falei na minha primeira entrevista que eu precisava mais do Londrina nesse momento do que o Londrina do Dirceu. Lógico que eu tenho condições de ajudar, mas o Londrina me ajuda muito mais nesse momento por tudo que, por essa história que você bem disse, por tudo que gira em torno do nosso nome vinculado ao clube. Então, hoje eu estou muito feliz aqui por estar tendo essa condição de jogar, a condição de estar figurando, e passo a passo aí estar cada dia mais imbuído com o grupo, no projeto, para poder, quem sabe, aí buscar esse tão sonhado acesso para nós. Bacana Dirceu, mas ainda sonha com o retorno ao futebol europeu, futebol do Oriente Médio, às vezes para fazer aquele pé de meia para a família. Quais são os objetivos de carreira, além do Londrina? Ou é por aqui mesmo? Hoje, não tenho muito a pensar no manhã, no ano que vem, por exemplo. Meu contrato é até o final da Série B e minha cabeça, confesso, que pensa só até ali nesse momento. Que é buscar jogar o máximo possível, ajudar com vitórias, consequentemente com o projeto do Londrina, que é subir a Série A, que se for alcançado, aí o panorama é totalmente diferente para o outro ano, aí a visibilidade é outra, então muda muito. Então eu prefiro pensar o pé no chão, dia a dia, para que na hora certa a gente venha pensar em futuro. Bacana. A gente tem um materialzinho bem curtinho, preparando. Como é que o Fluminense deve vir aqui para enfrentar o Londrina pela Primeira Liga? Dá uma olhada. A equipe carioca deve poupar alguns titulares para a partida. Se avançar às semifinais, a Belbraga pensa em focar na competição. Não sei, vou medir. Aí de repente se passar, aí a gente pensa em domingo. De repente seria bom agora uma pequena pré-temporada, mas lamentavelmente ver esse jogo de quarta-feira. Bom, a Belbraga destacando que deve vir com um time misto, não deve ter um time completo. Isso dá ainda mais pressão para o Londrina para a gente finalizar aqui? Acho que é uma oportunidade ainda maior para aqueles que não vêm jogando no Fluminense. Então acho que é uma pressão ainda maior para eles e para nós também consecutivamente. Mas a única certeza que eu tenho disso é que será um grande jogo. Mas você acha que pesa um favoritismo para um lado ou para o outro? O favoritismo, na minha opinião, é do Fluminense. Acho que por mais que a gente venha fazendo uma excelente campanha, com três vitórias na competição, acho que ainda pesa um pouco o fato de ser Série A, uma equipe de primeiro escalão do cenário nacional. Beleza, então falei aqui com o Diceu, muito obrigado pela presença, já veio aqui para comemorar título estadual, acesso, espero que essa visita seja muito pé quente também, tá bom? Sim, sim, espero ser a mesma. Obrigado. Grande abraço, vocês ficam agora com o tempo quente no comando do Cid Ribeiro. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.